A cada manhã, um novo despertar Em cada lição, você faz brilhar Guiando sonhos com tanta dedicação Professores de albercata, sua missão é paixão Construindo com amor o futuro da nação Você ensina mais que os livros podem mostrar É a mão que levanta e ajuda a caminhar Sua missão é ponte para o amanhã Levando esperanças de quem vai longe alcançar Educar é semear, em corações é construir pontes Você ensina mais que os livros podem mostrar É a mão que levanta e ajuda a caminhar Você ensina mais que os livros podem mostrar É a mão que levanta e ajuda a caminhar Você ensina mais que os livros podem mostrar É a mão que levanta e ajuda a caminhar Sua missão é ponte para o amanhã Levando esperanças de quem vai longe alcançar Educar é semear, em corações é construir pontes Você ensina mais que os livros podem mostrar É a mão que levanta e ajuda a caminhar